E o Vasco tem um outro fornecedor, que é o Alphalux, que é um fornecedor de iluminação, que fez esse trabalho lindo de iluminação aqui, né Vasco? Toda a parte de iluminação, a gente usou tudo luminárias LED, para ter uma eficiência energética e uma economia na conta de luz. Então, conseguimos fazer tudo com spots embutidos e luminárias com LED. A gente percebe, sim, que está tudo no teto, bem moderno mesmo, pendentes nem pensar, nada disso. Não, não temos pendentes. Nada disso. Muito spot, muita iluminação embutida. Isso, a iluminação é bem diversificada, tem várias paredes iluminadas, vários cantos, para não ter nenhum canto escuro da casa. Então, tivemos uma distribuição bem uniforme da casa, da iluminação na casa, para ter esse conforto de, à noite, a casa ficar bem iluminada também. Mas durante o dia nem precisa, né? Durante o dia não precisa, porque ia ter muita luz externa, muito vidro.